É um duelo de titãs, então vamos ver como é que vai ficar, porque agora é bem nizão. É hora do jogo! Vai lá, Benny Gabriel, é com vocês! Pixie Bans na tela pra vocês! Obrigado, Barbie, na Disney, por fazer essa introdução belíssima de Pixie Bans pra gente. O pessoal de casa gosta. E aí, Gabrielzinho, como é que tá, querido? Tô bem, e você? Tô bem também, muito obrigado por perguntar. Amém. É, feliz, já dos pais. Muito obrigado. Ai, fofão. Tô lindo. Vamos embora, então, Pixie Bans na tela. Começamos, obviamente, tinha o Zeus tirando o Fanny ali, já pra não deixar passar. Vem com uma volta em cima de Uranus. E do outro lado, pela Dimex, a gente já tem o banho Paquito. É, a gente já tinha visto o Aitang pegar MVP com esse herói, já fez entrevista aqui com a gente também. Tá se destacando, tá se consagrando como um exímio XP Laner, tá? Sendo realmente, principalmente nesse campeonato, que a Zeus teve um destaque muito positivo. Ele ganhou o espaço dele ali e, eventualmente, tá sendo respeitado por isso. Bom diferencial, né? Sim, com certeza. Aí, a gente agora tá com uma frente muito forte de XP Laners. Onde a gente tá vendo o Izeira, que conseguiu fazer, principalmente, com o Arlo, boas atuações. Tekashi Black, que dispensa comentários. A Itang, que tá aí se demonstrando ser realmente muito bom no que ele tá fazendo. A Itang, talvez, no meu ponto de vista, é quem tá performando mais ali no time da Zeus. É, com certeza ganhou um destaque de atleta revelação. Com certeza. Revelação em aspas, né? Porque ele já vem lá de... Ah, não, sim, mas nessa season específico. Real, real. Principalmente pela posição da XP, às vezes, é muito ingrato. Ontem eu fiquei muito feliz, cara, que o Tekashi 007 pegou MVP. Pois é. Que normalmente, e a gente viu também, se eu não me engano, foi o próprio Tekashi... Não, não foi o Tekashi, foi no primeiro jogo. O cara ficou 0-4 e tava jogando... O Terizla. Pois é. Ficou 0-4 e tava jogando demais. Pois é. Então é muito bom. Pois é. Agora, indo pros banimentos. Fanny, Uranus e Faramis. Meta. Ok. Ok. Normal. Nada novo subsol, principalmente sabendo que é um Stark contra Fanny. Respeitadíssima. Ponto. Ivy, a Joy e o Paquito. A Ivy acaba sendo ok, interessante, mesmo com o nerf dela continuar atrapalhando muito. Pô, pegaram o Fredrin, que tá muito forte, a gente já viu também ao longo do campeonato. O meu, minha surpresa foi o banimento na Joy, cara, que não tá conseguindo se encontrar muito bem nessa MPL. Se eu não me engano, só o King ganhou com ela. Teve uma atuação do Tekashi também, foi legal. Mas perdeu. É, ele jogou bem, mas perdeu. Pra DMX, inclusive. Eu diria que ela não tá se encaixando no match final, mas ela em si tá sendo bem utilizada, né? Sim. Com certeza. A gente viu o Tekashi passando nos seus adversários e eles desaparecendo. Mas num conjunto total, o Mandorinha só não faz verão. Então, acaba sendo por aí. E essa volta me agrada muito. Pois é. Tá lá, Kajita e Kaja, né? O Nix a gente já viu executar esse Kaja. Teve um momento ali, acho que na semana 3, se eu não me engano, o Kaja tava meio que sendo alvo de haters aí, porque não tava realmente conseguindo fazer boas plays e ninguém jogando com ele tava performando bem. Logo depois a gente teve uma melhora e agora, quem sabe, nessa semana vem o Nix aí com um pouco mais de orientação pro Kaja aí. Eu posso tomar esporro do diretor? Aí fica assim o critério. Já posso abrir o portão? Fica à vontade. A DMG tá rindo. Pegou Kaja e Kaja. Kaka. Eu ouvi a desada de fundo, hein? Eu ouvi a desada de fundo. Tudo bem. Passou, passou. Foi bom, foi bom. Vamos ver como é que tá aí o restante da primeira leva de Pix, né? Tivemos por um lado da Team Zeus uma farsa. E novamente, Terizla, como você já havia mencionado nas mãos do Itang, tá fazendo um trabalho exímio automaticamente. Eu encontro hoje, como XP Laner, um dos melhores heróis que tá sendo o Terizla, tá? No meu conceito, na minha humilde opinião e pequena, diga-se de passagem. Do outro lado, tivemos, claro, não tinha como não pegar, né? Não tinha como não picar esse herói. Claudio tá sendo muito utilizado também aqui nessa MPL e também tá sendo um alvo de muito ban. Então tá efetivo, tá bem bacana jogar de Claudio. É válido. Ó, e antes da gente passar lá pro Henrique e pra Barbie, o que eu queria pontuar é... Pontuir. Terizla tá sendo muito forte, mas ainda peca um pouco na rotação. Porque ele acaba sendo muito lento. Então a mobilidade dele, obviamente, perde pra um Paquito, pra um Uranus. Mas de qualquer forma, numa teamfight, cara, pra fazer uma front, aquela ulti-flash que a gente viu várias vezes, sensacional. Sem dúvida alguma, tá aí. Se não S, tá no A, ali, A+, no ranking de melhores heróis pra XP. Exatamente. Teve até um tempo que ele foi bufado e teve essa mobilidade um pouco adiantada, mas aí ficou quebrado. Aí teve que nervar. Pois é, pois é. E o Neutro, cara, eu gosto muito da presença dele. O Neutro já tive experiência de tê-lo no meu time, quando eu tava na Imperial. E, pode falar a verdade? A vontade. Em jogo grande, o bicho cresce, cara. Puxa a responsabilidade. Realmente é destaque. E gostei muito dessa troca, porque sei que vai ser uma das frontes pra chamar a responsabilidade do time. Pois é. É. CB, fale com a gente. CB e Barbie. Ora, psicológico forte que falaria do menino, então, porque pra responsabilidade como essa enfrentar aí um grande time como esse, também que é a Zeus, que passou um tempo como top 1, eu acho que vale a pena realmente esse Neutro ter entrado no momento certo. É, uma ótima estratégia. E pode ser que tenha pegado o time da Zeus aí desprevenido ou não, né? Eles podem já ter se preparado pra essa troca, já que o Neutro já é um conhecido da DMX, então, vamos ver como é que fica o CB, porque é duelo de titãs aí, né? Como eu falei no começo. O Kadita aí vai conseguir entrar nessa faça, talvez. Vamos ver. Vai depender muito da macro play dos times. Vamos ver. A gente termina a sessão de banimentos, então. Temos finalização com a One e Leslie, focado completamente na Gold, ainda assim. X-Borg volta nas mãos do Lucy dessa vez. A gente ainda não tá vendo aquele grande X-Borg aqui no campeonato, né? Mas vamos ver, vamos contar aí com a ideia de Lucy, caso realmente venha a ideia dele vir na XP. Enquanto isso, terminou-se outros bans com Selvas e ainda assim Barats e Baxia. Talvez, ainda assim, esse X-Borg vá pra Selva. Tá bem flex ainda nessa medida. Vamos ver o que a gente pode ver, pode ter ainda pra essa sequência. Zeus agora tem as duas últimas escolhas. Pra eles faltam o Gold e até mesmo a mesma questão da Roaming. Então, pode vir aqui com questão do quê? paralisação, desengage... É, mobilidade a gente pode ver ali que eles ainda estão nessa falta, né? Mas não sei o que o Hayato tá preparando aí. Eles podem sim ter carta na manga Zeus, ó lá. Notaura e Brod, Brod. Interessante, a gente monta uma ideia mais sólida sobre começo de jogo, com três linhas de frente muito bom, mas ainda assim, aquele grande problema de não ter aquele scale pra ajudar tanto no time. Por mais que ainda assim a farsa ajude muito nesse meio tempo, ainda assim, a gente sabe que o Brod não é lá aquelas melhores situações pra meio final de jogo. Do outro lado, a gente já vem aí o Stark garantindo o Gloo, que tá meio sumido do campeonato, mas as vezes que apareceu, teve muito destaque, inclusive vários soladinhos BR. Então, vamos lá. Vamos ver se vai ter realmente a distribuição do circo aqui, mas acredito que vai ficar por isso. Vamos deixar o jogo acontecer. Mas, de outra forma, a gente vê opções de pick-off com o Kaja e o Prime aqui com a sua Kadita. Temos aqui muitas formas de crescimento com o Neutro, com o Cloud e o X-Borg. E ainda assim, tem uma força parruda de linha de frente, que é esse Gloo. Eu tô achando aqui que, pelo menos em começo de draft, tá uma tendência melhor aí pra equipe da DMX. É, vai ser um duelo bom de se ver, né? Legal. Como meu querido Gabriel ali vai dizer pra gente agora, né, Gabriel? É, o que eu vou falar agora pra rapaziada de casa é que você já pode torcer com a sua hashtag aqui embaixo. Tá torcendo pra Dream Max? Hashtag DMX. Tá torcendo pra equipe da Zeus? Hashtag TMZ de Team Zeus. E a gente já vê a equipe do Dragão sobressaindo, pelo menos nas estatísticas, hein? Pois é, a torcida tá na frente aí. Você é de casa, já seguiu a caldo do Gabriel, seguiu a tua hashtag, colocou aí no chat pra você demonstrar a tua torcida. Galera, no campo de batalha vai ser exatamente assim também, tá, galerinha? A galerinha vai se doar bastante pra que o time consiga evoluir e ganhar. Reta final, último dia dessa Super Week aí, né? Digamos assim. Ah, o clima tá pegando fogo, hein, Gabriel? A tabelinha tá... A tabela tem tudo pra mexer hoje. Hoje tem jogo da vida, que é o próximo. Se a influência perder, a influência dá a Deus ao campeonato. E você também pode dar aqui, ó, o seu likezinho pra ajudar a gente. Então, vai ajudar a gente não, né? Ajudar vocês, porque a meta batendo, o que é que acontece? Codigueira pra vocês e é coisa boa, hein? Hoje eu garanto pra vocês a skin, qual a skin que tá lá é a da Ruby, né? Cara, tem várias na real, você pode ganhar e ganhando marca a gente, que vale a pena. E, ó, outro ponto também. A gente tá quase batendo 4 mil seguidores no Twitter. Bater, bateu o seguidor, Moonton vai ficar maluca. Vai começar a distribuir, ó. Vai fazer o Tom Perro de skin, velho. Vai ter festa de skin, hein? É. Muito legal, é. É, bem legal. E, cara, agora voltando aí ao que o CB tava falando sobre os drafts e tudo mais. Eu achei que realmente o draft da equipe da DMX fica um pouco mais compacto. Tem a Kadita e caixa de pick-off. Tem o crescimento potencial do Cloud, que garante um late game muito forte. Tem a front line de um glue, que é muito bom também. O Borg Jungle é o meu único hum dessa composição. Por quê? Porque até agora, obviamente, nunca vi o Stark jogando de ex-Borg Jungle. Mas o que foi apresentado até agora, principalmente na noite de ontem, não me convenceu o suficiente. Quem sabe o Stark não mude minha opinião quanto a isso. Pois é, vamos ter que aguardar o início da partida. Mas é uma composição bem legal, como o CB já havia mencionado mesmo, de fato. Porém, a Zeus também vem forte. Tá ali com o Brod, talvez tome aí a fronte nesse início de partida. Vai dar uma agressivada pra cima desse Cloud. Então vai ter que jogar um pouco mais agressivo pra conseguir ganhar esse farm de Gold. Logo no início, dá aquela descascada na torre pra gente já pegar aquele Gold Energy ali no começo. Falei igual o Lunão. E pra cima mesmo. Vai ter que fazer esse jogo, vai ter que ir pra cima. Tem que tentar tirar de qualquer forma aí a Dreamax do campo, não é isso? Exato. E cara, você aí de casa, eu vou perguntar pro Bane porque eu não tenho esse conhecimento. Numa trocação XP Lane, Glu e Terizla. Cara, vai ficar os dois ali a vida inteira se ninguém interferir, velho. Honestamente. Vai ganhar quem fechar a corta cura primeiro. Geralmente, Terizla fecha o Machado Sanguinário ou então o Machado de Guerra. Mas se ele tiver ali o tempo certo de fazer primeiro... A Labarda? Não, o de defesa mesmo. Ah, o Domínio de Gelo? É, o de defesa mesmo. Ou talvez se você quiser um pouco mais de sustento, você pode também... Aliás, não só de sustento, mas também com um pouco de dano, você pode fazer a Labarda. Daria no mesmo. É que geralmente é fechar com o shot primeiro, né? Depois fechar o dano. Depois fechar o dano. Exatamente, exatamente. Que homem, cara. Mas vai ser uma guerra infinita ali. Pois é. E olha, o look do CB hoje tá neon, tá mó bonita. Tá brilhando? Tá um contrastando ali. Vem que legal? Duas peças maravilhosas. Tá legal mesmo, muito legal. Bonito. Também gostei, também gostei. É, mas o engraçado é que ninguém fala do meu, né? Ok. Tudo bem, tudo bem. Eu falei duas peças maravilhosas. São vocês dois, estão um conjunto incrível. Mas o que ninguém prestou atenção, que eu vou... Alguém aí do chat pode ter prestado atenção nisso, é que nosso querido Bane hoje tá cosplay ali de Luan Santana. Ela tinha que falar, velho. Te pegou desprevenido agora, hein? Tá cosplay do quê? Ó o cabelo. Deus te embi. Luan Santana. Faz... Agora assim, eu vou dar uma de DNA aqui. Olha ali, ó. Meteoro. Joga assim. Eu vou dar uma de DNA aqui e vou falar pra galera do chat, né? Faz aquela montagem em Zona Brava. Não faça isso. Olha aí. Olha aí, ó. Dá o close. Dá o close. Comunidade linda. Vou cantar Meteoro da Paixão. Não faça isso, por favor. Dizem que a Jaina já vai liberar a Codigueira. É, você já sabe. Tá aí a oportunidade. Fez o meme do Bane ali com o... Porque é meu, velho. Tal cantor, porque é o que tem pra hoje. Você tem a chance de ganhar aquele seu Codigueira 0800 totalmente na sua DM ali, sendo enviado quase depois que vocês tiveram a aprovação do meme aqui pela nossa comunidade, obviamente. Pode fazer também de mau gosto, né? Tem que fazer aquele meme pra que a gente possa compartilhar nossas redes sociais também e deixar esse momento icônico aqui pra sempre, simplesmente eterno. É, isso aí. Exatamente. E eu tô sendo aqui alvo, né, de muitos. Acho que talvez a maioria dos memes tenha havido a partir de mim. Mais um pra você em casa ganhar com a Codigueira. Se ganhar, marca a gente lá que eu vou querer dar risada desse meme até umas horas. Mas sabe o porquê disso? Diga. A gente só faz meme com quem a gente gosta. Você caiu nas graças da comunidade. Oh, que bonitinho. Se você da comunidade ama o Bane igual eu amo esse maluco aqui, é firmeza demais. Mas é muito bom você se divertir com quem você gosta. Pois é, pois é. Então, é por isso. Sorrir faz bem pra vida, aquece o coraçãozinho, deve estar gelado com frio aí. A gente tá, ó, tenho certeza que a Vico tá se orgulhando demais que o momento de Maria agora. Saudades, Vico. Saudades, Vico. Mas vamos deixar de conversa aqui, uma conversa agradável, né? Vamos pra partida. Agradável. É, mas é muito agradável. Vamos pra partida, então. Primeira partida do último dia da primeira série da MPL Season 5 da semana 6. Muito bom. Que cara bom. E bora que bora. Acertei. Zeus e Dream Max, simplesmente, ambos topos de tabela. É o grande momento. Quem será que ficará com a colocação de, possivelmente, o segundo lugar para a base dos playoffs? É, e a gente já vê aí os nossos jungles em seus respectivos oranges, ou laranja, como você preferir. Ele teve ali um helpzinho do Aitug, Aitug já deu aquela moralzinha pra dar um dano a mais. A gente vê também ali o Stark tendo o auxílio de seu colega de equipe. E essa câmera é bonita, né, cara? Câmerazinha lateral, bem top. É bonita as skins que ela pega e foca pra fazer inveja pra gente. Vamos lá pra primeira partida do dia. Aos 42 segundos da primeira partida, já vemos o Hayato por ali, já fazendo o seu primeiro buff pra tomar aquele primeiro power spike aí de jogo. Vamos ver como é que vai ser o Tortolito. Tá sendo visionado pelo Vaskin. Tem a soma do Aitug ali. Olha só a trocação que eu falei que vai ser milenar. Mas, opa, o Stark tá na maldade, hein? Pode ser que venha ali pra cima. Foi pego o Aitug fora de posicionamento, mas tá tranquilo. É um Teriza. Vai utilizar provavelmente ali sua segunda habilidade pra poder dar uma arrealada naquele HP. Ficar machucando ali o Lucy, mas nada de muito grave. Os dois são muito tanques aí pra esse início de jogo. É, eles são bem fortes. Tem uma sustância muito difícil de se quebrar, principalmente nesse início de jogo. E olha o Raiatinho também respondendo a maldade que teve ali o Stark, né? É, tá ali visionando, vendo como é que tá o Nyx. Está aí um se apresentando. Aquele cumprimento inicial, né, Gabriel? Aquele free play, né? Podia até te mandar ali no chat, GG, né? É, um xalão. Como é que é? Xalão. Boa. Depois eu vou pesquisar sobre isso. Vou me informar mais. Tá bom. É. Acho que ele ia falar, cara. Parece que alguém esqueceu também, não é mesmo? Pois é, acredito que sim. Não, deixei ele na curiosidade aqui. Não dá pra dar tudo de bombejado. Malandrade. Malandrade o gato. Vamos ver como é que tá o sick mode por ali. Deu a primeira arranhada no neutro. Obrigado a jogar um pouco mais ecoado. Claramente, a gente já tinha descrevido isso. O Brody, ele vem muito mais forte nesse endgame. Tem que tomar cuidado do mesmo neutro. Se manter um pouco mais pra trás. Tem a facilidade também da clean wave. Vai estacando ali devagarinho. Mas tem que tomar cuidado pra não pisar fora da faixa. Enquanto a partida tem ali mais um radar ali sendo iniciado pelo time da Team Zeus. Eles já estão mais focados nesse primeiro objetivo do Tatarugo. O Hayat tá por ali. Olha o Stark. Foi pra cima do sick mode. Explosão por ali. Conseguiu o abate. A primeira abate. Ao contrário. Um bela jogada e respondida da Dermax. France Brodnas. As mãos deles. Tartaruga iniciada. Aí a finaliza por ali. Foi a troca de uma DC pela Tartaruga. Vasquim consegue o abate em cima do Mix. Começa muito bem a partida. Principalmente a Team Zeus. Que consegue também, além do abate, o objetivo. É. Conseguiu o abate. Conseguiu a Turtle. O abate lá na rota superior acabou ficando pro Claudio. O que pode é que impulsionar um pouco o early game dele. Que a gente sabe que é muito importante. E a gente vê líderes de ouro, CB. Com certeza. Ainda assim, 1.700 a 2.000. A gente com essa morte agora, né, do sick. Perde muito dessa potência. Inclusive ele acaba perdendo balista. E a gente sabe que a partir desses 5 minutos é muito importante a balista ter que ser farmada pelo Gold Lander. Então ele perde muito dessa capacidade por contra a pressão. Olha só a última insanidade. Bem jogado pelo Stark. Manda a Hayato de base. Consegue mais um abate aos 3 minutos. Finalizou muito bem ali com a sua explosão ali. Conseguiu tirar um dano muito interessante. Levou de base o Hayato, esse pique que era tão interessante aí pra equipe da Tiseus, você vai saber? Exatamente. Ainda assim, fomentando um pouco mais, né? O Neutro quem pega o abate. O Neutro quem continua farmando. E não sei até se acabou descascando um pouquinho. Descascou um pouco da Gold Energy até mesmo. O que faz ele estar aí nesse top 1. Aparentemente, opa. Nix. Olha só, Nix. Foi atordoado por ali suprimido. Vasquim conseguiu encontrar muito bem. Sigmund garante o abate. Mais um abate respondido pela Tiseus. Se faz gigante agora. Dois abates a dois com 3 minutos de partida. Neutro vai ali. Limpa rapidamente a Wave, retorna com tranquilidade pro Dexer. E lá embaixo, mais uma vez, aquela trocação franca de anos ali. É, aquela trocação franca. Agora sim chegou o follow-up. Muito bem jogado pelo Lucy. Mandou o Itang de base. Ainda assim, Lucy vem pra cima do Snow. Foi atordoado por ali, suprimido, paralisado. O Prime tentou abate. Muito bem. Saiu no recurso do Flash, mas com uma maestria absurda ali, hein? Nossa, dois Flashes ali. Um ofensivo e um defensivo. Jogaram bem demais. A gente vê agora também o Sigmund utilizando seu ultimate. Já pressentiu ali a maldade. Alguém deve ter pingado. O inimigo desapareceu. E ainda em questão disso, o Sigmund volta aí a ser top 1 na questão de farm. Conseguiu aquele primeiro abate, né? Obviamente pegou o Nix fora de posição. Isso ajuda muito ele a continuar a pressão natural que impõe um Brody pra cima disso. E lembrando, tá? O Lucy fez uma mecânica ótima ali. Mas questão de teamfight. Olha só, o Neutro pega reato fora de posicionamento de novo. Um anda de base, perde mais um. O Stark garante o abate na turn. Também jogado de missão unidade, por cima do Vasquim. Ele consegue segurar o dano, mas vai ser jogado por cima do Vasquim. Neutro consegue o dobo, que o Bela Jogada vai pra triple eliminação. Tá sozinho por ali. Obrigada aí com a Sigmund. Bela teamfight aplicada pela Dream Max. Olha agora que ainda vai ter mais teamfight. Olha só, o Stark. Aí foi pego sozinho. O Sigmund tentou a finalização por ali. Tomou o Dramas e o Neutro conseguiu o abate. Bela jogada. Sanguinário nas mãos dele. Seis abates a dois. Dream Max, uma Bela TF. Consegue por ali mais dois bons abates. É, quatro abates na mão de quem? Fala dele. A gente vai ver o replay agora. Essa Ultimate, esse pick-off muito importante. O Smite sendo garantido pra Turtle da DMX. Stark acaba errando o range da Ultimate. Mas não importa. O Gloo consegue pegar pra finalizar. E são três abates consecutivos na mão do Neutro. É, a Dream Max não tá dando chance dessa vez. A gente pode ver que eles estão jogando com toda a potência que eles têm. A Dream Max que a gente conhece. Com aquele early game agressivo. Mas a Team Zeus também tá jogando muito. Vamos ver aí como é que vai ficar. Porque é só cinco minutos de partida, né? Exatamente. São cinco minutos de partida. Com a beiranda 2K de farm. Desses 2K, chuto que depois desses abates tenha pelo menos ali uns 1K ou 800 de gold pro Cloud do Neutro. Que olha, se conseguir farmar, manter esse ritmo de farm, o late game dele chega com 10, hein? Exatamente. O que vai chegar rapidamente também é essa meta de likes. 239 pra 250. Olha o Nix puxou o pick-off por ali. V3K foi utilizado. Bela jogada. Levantado. Suprimido a do lado. Prime é o nome da kill. Conseguiu fazer mais um combo pra tirar diretamente o sick mode. Tá sofrendo ali naquela rota do gold, hein? Da experiência. É, tá sofrendo bastante. A T2 já tá sendo focada ali com meia barra, cara. A gente tem seis minutos de jogo. E a gente tá vendo agora essa troca. Vai ter uma troca, será? Exatamente. Não sei. Vamos ver como é que vai ficar. A tataruga tá por ali. Vamos admirar os seis minutos com 40 segundos de partida. Sete abates pra Dream Max. E dois abates pra T-Z. Barbie na Disney. É uma coisa muito difícil de acontecer, né, CB? A gente quase nunca vê, assim, aos seis minutos, tanta kill. Às vezes chega a dez minutos e quase nada de kill. Vamos ver o que é que vai acontecer. Olha lá. Exato. A gente tava num momento muito, né, de somente trocações ainda assim. Hayato. Conseguiu pegar a tartaruga pra ali. Entrou muito bem. Olha o Sikimoto sendo focado de novo. Vai diretamente pra cima dele o neutro. Stark tá tomando muito dano. Obrigado, é igual pra ali. Não sei por que não finalizou. Caiu pra passiva. Muito bem jogado. A Itang consegue no limite levar aí com a primeira habilidade de base. Olha o Masquinha, tá posicionado por ali. Dix, mais uma vez, tenta fazer a play pra cima do Snow. Vai tomando muito dano. Olha o Lúcio. Tá por ali, conseguiu o abate em cima do Snow. Mandou de base muito bem elaborado. E até um pouco chato demais. Esse Lúcio com esse gluque tá fazendo um bom trabalho. É, tá fazendo um bom trabalho. Que bom trabalho. É a rapaziada. Dois, quatro, nove de dois, cinco, zero. E batemos a meta de like. Boa, boa. Vocês são brabo demais, rapaziada. A gente tem agora sim a inversão das lanes. Vão ali tentar farmar mantendo as suas respectivas lanes. E o Itang teve que utilizar recurso ali pra conseguir fugir. Sai ali na utilidade pública da sua ultimate pra não tomar dano ali demais. Pode ser que você pegue fora de posicionamento assim, sozinho. Não sei se ia conseguir finalizar, mas pelo menos não vai perder a HP. Consegue se manter na lane aí. E ainda consegue voltar pra partida para ir na Disney. Eu tava vendo aqui os comentários aqui da galera. Tem muita gente aqui pra mandar salve. Vou mandar um salve especial aí. Olha só, TF. Vou interromper você, querida. Tá lá. O Snow Garante abate em cima do Mix. Bem jogado por ele. Stark vai tomando muito dano. Obrigado, é recuar sozinho por ali. O Hayato vem pra cima com tudo. Levantado, suprimido, atordoado. Mas o Exborg consegue ainda assim sair. O Hayato vai ser pego. Muito bem jogado pelo Lúcio. Agressiva diretamente o Hayato. Não sei se tem ultimate pra utilizar por ali. Acabou gastando recurso. Recobra mais uma vez. A TF volta pra tentar sanar. Fica pelo meio do caminho. Faltou follow-up, faltou dano. Mas vai virar por ali. Bela jogada por ele. Infurecido sozinho contra três. Pega o abate. Sai com vida. Lúcio gigante. Cara, que play importante. Fale comigo, Barbie. É, o Lúcio tá jogando demais aí. Os Lúcio Snow também, né? A gente pode ver que esse time... Acho que agora dá pra concluir, tá, Barbie? Se quiser, querido. Fica à vontade. É, os times estão muito bons, né, velho? O Knicks aí tá zoneando bastante. Vamos deixar o salve pra daqui a pouco, porque hoje não tem tempo pra dar salve nesse confronto de agora, porque o time tá muito frenético, Bailey. Olha só, vamos ver como é que vai ser. O Lúcio tá sendo pego de novo por ali. Obrigado, Reco. Ah, consegue com tranquilidade voltar pra debaixo da torre. Faz uma belíssima partida. Lúcio, diga-se de passagem, como disse aí a Barbie na Disney. E se quiser continuar, querida, fica à vontade, seu salve lá. Pode ficar à vontade. Então lá, vamos lá. Vamos mandar aqui um salve todo especial pro Edu, pro Paulo Vinícius, pro Phelps, pra Trina, Yasmin, que é a Nami, Cassiane, o PKN, que tá sempre por aí, o Túlio e o Carlton. Galera, vocês são a alma da nossa MPL Brasil. Que lindo, isso. Falou bonito, é isso aí. Muito lindo, muito lindo. Muito legal a nossa calda Barbie na Disney vindo aí dando um salve pra galera da comunidade. Legal vocês participando, obrigado pelo carinho, obrigado por tudo, vocês são demais. Tá lá o Lorde sendo agressivado nesse momento. Ayrton já tem visão, um Vaskin tá por ali também, vamos ver como é que vai funcionar. A play do Star que levantou o superior do primeiro lugar do Itang, zona de penalidade muito bem aplicada, olha só, chega muito bem Vaskin pra somar, Star que consegue garantir o limite da honra. O caçarapeadíssimo, imparável nas mãos do Neutro, cresce mais uma vez a DMX, não tem como parar depois de uma play magnífica pela Itang, DMX se coloca na frente, Gabriel. Olha que smite calibradíssimo. Uma play muito importante, a gente viu o Neutro ali também finalizando, conseguindo mais um abate. Esse Claudio já tá muito grande. O Prime entrou muito bem ali também, conseguindo dar um knock-up importantíssimo no Hayato, que acabou tendo que recuar. Vaskin foi de base e a DMX vem com tudo agora nessa partida. CB, TF que era inteira da Team Zeus com aquela ultimate do Itang, né? Nem se fala, né? Mas ainda assim, o potencial tá absurdo da equipe da DMX. E aquilo, mesmo com essa composição a Zeus com muita linha de frente e um power spike de começo de jogo, a DMX só veio com dois jogadores que literalmente rodaram o mapa inteiro. O Prime e o Nick simplesmente fizeram o que a Zeus devia ter feito nesse começo de jogo. E explodiram a todos. Ainda mais deixar um Neutro 5-0 nesse momento de partida já, é pedir pra que, né, você receba a pressão de volta. Exatamente. Vamos ver como é que vai funcionar aí, já chegando no começo ali, no final, pro começo do late game. Vamos ver como é que vai ser. O corpo foi garantido ali pelo Stark, já fica automaticamente sem selva a Team Zeus. Começa a ficar um pouco crítica a situação. Vamos ver como é que vai ser. Tem um bait rolando ali embaixo, mas acho que não vai rolar muita coisa não, né, Gabriel? O Neutro foi abrir uma moita ali, cara. Deu de cara com o Frederick e o Minotauri. Ele falou, que é isso, hein? Não dá. Dexter, vem cá. Não dá. Coitado do Dexter, né, meu? Pois é, sobrou sozinho lá, né? Sobrou pra ele ali, pô. Se desce pra dar dano no Dexter, tadinho do bichinho. É, essa agressividade da DreamX é muito boa de se ver, né? Assim, eles estão conseguindo ganhar teamfights, porém, se eles fizerem uma dessa e acabar dando um over a Team Zeus, com certeza não vai deixar passar, Bane. Boa, boa. Identificação perfeita aí. Automaticamente, uma hora dessa, você não pode perder dois. Olha essa visão. Muito boa, né, Barbie? Muito boa. Mas, automaticamente, você não pode perder bons momentos de fight pra poder trocar e trocar em desvantagem pra essa composição da Zeus. Nunca vai ser agradável, né, CB? Não dá, cara. É uma situação muito delicada esse momento de jogo agora. A DreamX sabe que tá muito forte, mas ainda assim, a gente vê o controle que eles têm agora sobre posição de wave. Porque eles querem esperar essa metade, fazer com que o pessoal da Zeus saia da base pra eles realizarem algum tipo de pick-off, realizar algum tipo de abate aí na surdina, porque em 30 segundos já tá nascendo esse Lorde. Então, qualquer tipo de morte ali que eles consigam pegar alguém fora de posição é o suficiente pra eles conseguirem fazer esse Lorde na tranquilidade, sem pressão alguma. E a gente vê aí o Head to Head, Tug, e o Lucy até o momento, que aí são dois aí que estão sendo grandes destaques aí, pelo menos da Zeus. O Tugão, a gente sabe que é o grande player revelação que a gente tem até o momento. Enquanto isso, o Lucy, que tá nessa partida sendo muito, muito ofensivo. A gente vê uma média em que o Tugão ainda farma mais pra sua partida, por mais vezes que a gente vê ele como carry. Nossa! Falou, voltou muito bem o neutro, tomou muito dano por ali, esse que mudou o nome da Kill, pegou sozinho também. Foi atordoado, levado pra trás, o Prime é o nome da Kill. Última insanidade aplicada, vamos ver se vai conseguir o dano macio por ali, obrigado a recuar o Stark, sobrou sozinho, tem imortal. O Vasco vai tomando dano, mas é um tanque, segura ali, não dá. O Lucy tá por ali, faz a fronte, pega a reato de prevenido. Obrigado a gastar o recurso ali, vamos ver como é que vai ser. Tá suprimido, atordoado o Prime, foi jogado pra trás, vela jogada do Itug, voltou muito bem. Não sei se vai ser suficiente, tá caindo sozinho, mas tá tentando levar Stark. Aí, sobrou sozinho no mesmo TF também, obrigado a recuar. Gastou por ali, mais uma vez o recurso e consegue sair com vida. Olha só o Prime, vela ultimate, não consegue se ter por ali. Mandou o nick de base, bem jogada e revertida pelas Eus. Consegue um abate contra dois nesse momento, volta agora a Sikman, tá em vantagem, o Lorde tá na tela, Gabriel. Cara, essa teamfight que pareceu o primeiro que ia da DMX, a equipe da Zeus de maneira exímia, fantástica, consegue reverter o resultado favorável para si. Agora o Vasquinho vai ganhar aquele espaço e podia ter aberto um pouco mais de bunch, hein. Aí agora a gente já viu o Neutro também puxando o Lorde um pouco pro lado, tem que tomar cuidado. É um ADC, um atirador fazer isso não é muito saudável não. Exatamente, é um Lorde, ele já é aprimorado, olha só, bem jogado e purecido. Leva uma bela kill, tá em vantagem agora nesse momento, explosão mais uma vez. Última insanidade estacada pelo Stark, manda de base o Sikmode, tirou o dano massivo. Vai perder o Imortal por ali e de Magari vai levantar pra cair de novo. Não sei se consegue sair, aí tem que vem com zona de finalidade, muito bem aplicada novamente. Ainda sai Stark vivo, tem o caça nas mãos, pode ser que finalize por ali. Será que é agora? Tá lá, Vasquinho vai de base. Um gol, Stark consegue fazer a play, lá vai de base. Lucien na garante sanguinário, bem jogado da equipe da Dreamax, ainda foi finalizado, dupla eminação. Consegue crescer nesse momento gigante, 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 Gabriel. Ele roubou na segunda skill? Ele roubou voltando na segunda skill. Cara, ele literalmente morreu pro Vasquinho e na segunda skill não tinha acabado a animação. Veio aí aquele push e simplesmente ele conseguiu, assim como o nosso grande Kingão roubou no Tutu Barão, ele fez algo mais impossível ainda que roubar na segunda do X-Borg, cara. Meu amigo, eu não sei se foi play ou se foi sorte, não dá pra saber, você vê? Cara, ele morreu pelo Lorde e conseguiu fazer. Brilhante, 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 brilhante play. Olha isso. Vamos tirar a nossa dúvida agora, a gente vê ele saindo do Imortal. Olha lá. Vai tirar a passiva dele também. Lix aparece. Ó, cadê? Lix apareceu, olha só a segunda habilidade. E ó, acalmou. Segunda. Ele morre. Que ideia faltada, cara. Olha isso, olha isso, cara. Brilhante, 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 brilhante. Muito bem executado pelo Stark, a play magnífica, com certeza, Bistonota. Olha só, mais uma vez, Neutro consegue mandar arraia de base e eliminação pra torre. Mais uma vez, o prêmio ativado na roda do bot lane. Vem com muita pressão de mapa, elimina também uma torre lá em cima. O Neutro é obrigado a recuadar ali, não sei se vai ficar vivo. Aliás, o Snow volta ali pra base. Vamos ver como é que vai ser o ultimate dele. Ele tá lá, mas o nosso cais no meio do limite consegue sair expirando praticamente por aparelhos. Olha, esse jogo tá sendo dos detalhes. Por muito pouco, o X-Borg não vai conhecer esse só tempão. E, meu Deus, cara, bizarro. É, rapaziada, e a gente vê simplesmente a Zeus na base, após simplesmente perder suas linhas de T3 das sides. Tanto a XP quanto a Gold estão destruídas. A gente vê os líderes de dano nessa partida. O Neutro ainda com 76 mil, 10k de diferença no top 1 da Zeus, que é o Snow, que ainda está com 61. E, ainda assim, o Seek ainda consegue se manter um pouco melhor no top 2 com 48 mil de dano. Mas não é o suficiente, porque esse X-Borg do Stark também tá fazendo muita play bonita, cara. É, agora, né, eles vão respirar um pouco aí. Os dois times vão ficar só se zoneando mesmo até o próximo Lorde, porque no competitivo é assim. Eles brigam mais pro objetivo. A não ser que seja pego um ali despercebido. Enquanto isso, eu posso mandar um salve aqui pros criadores de conteúdos que estão aqui, ó. Tem muito criador de conteúdo maravilhoso aqui nesse chat, como o Zé Christian, a Liz, que faz live lá no TikTok. Então, galera, sejam bem-vindos. E, galera, sigam eles aí, que vocês vão gostar muito do conteúdo deles, beleza? Pô, a Barbie, Nadine. A Barbie tá tremendo aqui com essa partida. Tá tensa, não tá, Barbie? Tô um pouco tensa, né? A gente tá vendo aí, tá todo mundo... Fala da partida. Então, eu tô um pouco tensa por causa da partida. Bravo. Porque é uma coisa que os dois times estão jogando muito bem. A Dream Max tá bem agressiva e eu tenho medo do Over. É, meus amigos. Disse a Brab da Diasa mais uma vez. Tá lá, Sikimode. Pegou um abate importante ali em cima do Prime. Bem jogado. Vai com tudo pra cima. Agora, nesse momento, 10 abates para a Tinsseus. 16 abates para a Dream Max com 53k de gol de pro lado e 49 do mundo. Olha só, mais uma vez. Vai ter que chegar muito bem por ali. Zona de penalidade bem escrita. Gasto, flash e reposiciona. Bem jogado. Vasco vai pra cima do Stark. Tá sendo pego sozinho, mas não tem follow-up. Aí não sei se vai chegar o Hayato. Vai tentar finalizar por ali. Olha o Lucy. Faz mais uma vez uma bela fronte. Mais uma vez. Perde mortal. Stark vai caindo devagarzinho. Levanta pra morte porque é a vez dele. Ainda consegue sair, mas Sikimode pega pelo meio do caminho e manda pra base. Vai tomando muito dano. Agora sim, a Tinsseus parece que toma o foco no tampo. Vai pra cima do mapa. Vai pra cima do jogo. O Lorde tá na tela. Latino Prime tá em vantagem, Gabriel. Olha aqui. A Tinsseus consegue uma vantagem muito forte agora. O Neutro ali tá sendo abusado, cara. Tá num posicionamento muito arriscado. O Lorde vai sendo feito com você, Bane. Exatamente. Vamos ver o Lorde pra ver como é que vai funcionar as duas dinâmicas. São duas equipes brigando pelo mesmo objetivo. Tá por ali novamente o Neutro. Bela Ultimate. Consegue pegar Snow. Não consegue nem clicar. Volta de base rapidamente. Agora tá em vantagem do Emek pela posição do mapa. Mais uma vez é ter que conservar uma bela Ultimate. Vai cantando por ali devagarinho. O Nix foi pego sozinho. Mais uma utilidade de Ultimate. Bela jogada assim que Monte Galeza bate. Neutralizado nas mãos do Neutro. A Itang ainda se finaliza. Bela jogada. Manda de base. O Prime vai conhecer o céu mais cedo. O Rumble Lorde fica nas mãos da Zeus. Vantagem pra eles. Neutralizado pro Itang. Mas olha a base. Olha a base. Double, 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 double. Kill pra ele. Vamos ver como é que vai ser. Os Minions fazendo um trabalho sujo. E tá lá Tim Zeus na vantagem de novo, Gabriel. Olha que teamfight maravilhosa. Neutro tira o Brody. Neutro tira o Snow. Mas aí o Itang fala dele. Ele consegue um abate importantíssimo pra cima do atirador da equipe adversária. A gente tá vendo o Lorde marchando pela rota do meio. E a Tim Zeus pela primeira vez com vantagem. Gabriel, sabe o que eu acho que faltou aqui? O Neutro pegar umas aulas com o Hiroyuki, ter acompanhado aqueles Minions ali e conseguido o GG, Gabriel. É, podia ter ativado a passiva Zezão e dado o backdoor, né? Aí é puxado. O Hiroyuki que conseguiu de Cloud, lembra? Acho que foi na segunda semana. Lembro. Ó, caraca. Foi segunda semana mesmo. Boa. Memória boa. Olha o Lorde dizemana a torre por ali. Vai cair no mais um objetivo pra Tim Zeus automaticamente. Nesse momento se coloca em vantagem. Mais uma vez, vai pra cima. Tenta a Fura Minuana por ali. Gastou ultimate. Opa, não. Gastou ultimate. Mas teve a primeira habilidade estacada. Mais uma torre destruída. Iguala praticamente o número de farm. Passa à frente. 14 kills pra um lado. 18 pro outro. 20 minutos de partida. Nem me fala. Ainda assim, com a grande virada da Zeus. Olha o seu primeiro. Cuspou o Vasquinho. Mais uma vez. Agora sim, Fura Minuana estacada por ali. Conseguiu uma bela ultimate. Mas não tem dano suficiente. Obrigada a recuar por ali. Lucy foi pego sozinho. Mas vai conseguir voltar. A base foi derrotada. Consegue cair ali pra cima da torre. Não sei se vai levar a efetividade. Tá ali. Perdeu imortal. Não sei se levanta. Conseguiu flechar. Saiu no limite da honra. Ainda assim, a Zeus com pressão de mapa. Não consegue levar o objetivo de T3. Nix, você vai gastar um flash. Você vai gastar um ultimate. Num late game. Pra puxar um Minotauro, parça? Suspeito demais isso aí, hein? Que isso? Pra morrer, né? Pedir pra também não ganhar, né? Cara... Foi por pouco ali. Se ele puxa e o Mino consegue encaixar uma bela ultimate ali, vai dar muito ruim pro time da Dreamax. É, Barbie. Tem que tomar cuidado com essa ultimate e tem que tomar cuidado também com essa moita que tá armando aí uma maldade pra cima do Lucy ali. Se o Lucy não tomar cuidado, vai ser pego. E do jeito que eles estão, eles vão tirar o Lucy mesmo, né, Gabriel? Tão nem aí, né? Cara, o Lucy conseguiu recuar, assim, por um motivo divino. Mas assim, ou eles vão pra esse backdoor, ou eles estão perdendo um posicionamento importante pro Lorde. 20 segundos, 20 segundos pro Lorde. Tá o 5 ali na moita da parte superior do mapa, quando o Lorde na parte inferior. Sem visão, inclusive. Eles não sabem o que isso tá rolando, né, CB? É, ainda assim, eles estão tentando manter esse posicionamento, o que é estranho. Mas lá em cima, a Zeus ainda pode levar um AT3 de graça e nivelar a mesma pressão que tem aí sobre a AT3 deles. Pode. Ó, pra vocês terem uma noção, o Lucy tá dando recalho ali na dancinha, né? Acho que ele pensa que tem alguém ali. Porque a Dreamax não tá esperando que eles estivessem todos lá em cima, né? Mas eu não entendi qual foi a... Faz sentido. O que eles queriam pegar, né? Faz sentido, faz sentido. Vamos aguardar pra ver. Tá lá o Lorde na tela, são 22 minutos e 15 segundos. A Team Zeus ainda vive. A Dreamax tá vivaça no jogo. Não tem torres de T3 na lane do Gold e nem do XP lane. E a Team Zeus está composta ali a Dreamax com as três torres últimas restantes ali nas lanes. Vamos ver como é que vai ser esse Lorde, tá posicionado por ali o Hayato. O Vasquim também tem visão, já sabe que o Stark tá por ali fazendo a fronte. O Nick está tentando agressivar. Mais uma vez busca diretamente o Snow. Puxou, suprimiu, atordoou, levou pro lado errado, vai tomando muito dano. Não sei se foi correto isso. O time, insanidade, vai cantando devagarinho. Veio o Lucy pra cima. Eliminação para o Hayato. Onde o Hayato? 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 O Hayato vai para a triliminação, vai buscar o Lucy diretamente. Levantou, suprimiu, atordoou, tentou o dano. Sigmundi ainda pega o abate do Stark. Bem jogado da Team Zeus. Que gigante esses meninos da Zeus. Vai brigando de fronte, vai tentando pegar por ali o Lucy. Agora sim, mais uma vez, foi atordoado, levantado, não cabe, cantou. Novamente, Hayato, 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 Hayato. Ei, enfurecido nas mãos dele. Será que vai pegar a triliminação? Mais uma vez tem que tentando sair. É um abate, dois abates, três abates, quatro abates pra equipe da Team Zeus que vai diretamente pra todo mid, Gabriel. Não tem quem limpar. Eles vão dar o GG porque tem Minion. É, meus amigos Team Zeus, Team Zeus, Team Zeus. Vai pro GG, vai pro GG, vai pro GG. Vai pro GG, Team Zeus. GG! Numa partida de virada, Team Zeus garante a primeira vitória, Diana. Osso, osso, osso. De virada é mais gostoso. Não tem como não puxar, né, esse famoso, porque realmente que jogo pegado. Onde a DMX começou ganhando mais a resiliência da Zeus pra conseguir segurar, fazer aquele roubo ali. O Hayato chegou, Henrique, CB. Que jogo, hein? Muito mérito à equipe da Zeus. E eu havia falado, pra ter um 2x0 ali não era muito difícil, não. A Zeus tá com grande potencial e a DMX tá tendo uma decadência, ainda mais depois desse jogo. Nossa, que coisa feia. Mas tudo bem, a vida segue. Vamos ver se vai ter realmente esse grande empate. A gente esperava muito mais num jogo em que um Lucy forte desse tamanho e ainda assim um Cloud aí que veio pra literalmente chegar nesse late game. Não chegou, não vi, não apareci. E o que aconteceu? A gente vai ver agora nos melhores momentos que a gente vai fazer aquela análise pra vocês. Porque simplesmente um jogo em que ainda assim temos um neutro muito forte na partida, que já escalou logo no começo de jogo. E a gente não tem aqui uma participação. Porque por mais que ainda assim tenha muita linha de frente a Team Zeus, dava pra DreamX passar. Tinha a base do Stark ainda assim. Que mesmo controle de grupo roubando objetivos ainda assim com habilidades e não só com seu caçar ainda assim. Fez um foco completamente tardio. E eu senti que a Zeus não tava sabendo jogar contra, até mesmo, esse glue do Lucy. Que naturalmente tem aí a sua questão de primeiras habilidades, que simplesmente resetam e tudo mais. E o pessoal mesmo na Ultimate ia literalmente andando pra cima da primeira habilidade dele, o que é erradíssimo. Tava muito estranho esse jogo pra equipe da DreamX. Porém, ainda assim, teve ele o grande Tugão que colocou a mochila e carregou, obviamente, a equipe da Team Zeus. Grande homem, simplesmente, e Vaskin dando ótimas Ultimates também pra fazer esse follow-up. Um acompanhamento muito bom e o Snow segurando muito essa partida. Me lembrou bastante o Syndra até mesmo. Exatamente. Quanto Ultimate acertou esse Tugão, hein? Quanto Ultimate acertou esse Galoto. Tá numa fase brilhante, brilhante, brilhante. Eu já havia mencionado isso, é um destaque sem dúvida alguma. E nessa fight final ele foi de exímia, exímia execução de Ultimate. E garantiu muita pressão de mapa. Nesse momento você vê muito bem jogado. Inclusive combando com a fúria minuana do Vaskin. Conseguiu ali o neutralizado, bem jogado. E ainda eliminou o Prime, mudou de base e tomou vantagem do Lorde. Que pressão fez a Team Zeus nesse final, hein, Gabriel? É, e essa eliminação, justamente essa do neutralizado pra cima do neutro, foi muito importante porque ele tava batendo free. Se ele não foca o Cloud, cara, é muito capaz do Cloud sumir. E esse gelinho do Snow, cara, que timing perfeito. Teve muito o dedo, menino. É o Syndra, pô. Tô falando. É o Syndra, moleque, é muito bom. Mas ainda assim, tivemos essa grande disputa pela parte da Team Zeus, que já abre com aquele 1x0 lindíssimo de se ver. E aquele detalhe, né? Ainda assim, pelas XP Laners, achei muito bom o embate entre o grande micro que nós tivemos do Lucy, mas do macro que a gente viu pelo iTug, que ainda assim fomenta muito mais pela questão de teamfight que teve aí no jogo. E Henrique, você vê esse X-Borg aí na tela? Cara, não foi uma má apresentação, né? A gente vê o X-Borg tendo de primeiro item o seu imortal, que salvou ele muitas vezes. Ele também fez ótimos, entre aspas, roubos de objetivo, o mesmo morto, que foi muito legal de assistir. Mas ainda assim, não foi um combo tão bom. A gente via muito mais a questão de Nyx e o Prime rodando mais o mapa, e realmente ele ficando mais naquela questão meio power farm, uma situação meio estranha, realmente não tendo tanto daqueles ganks. Óbvio que foi muito fácil matar o Sik na região da Gold, porque ele estava avançado fazendo pressão, que é o que a gente vê natural do Broad fazer. Mas ainda assim, ele trocou um abate por uma turtle, e aí começou a ficar um jogo mais estranho. Por mais que o Cloud fosse a definição de vitória da equipe da DMX, mesmo com toda essa vantagem, a gente não conseguiu ver ele brilhar na partida. É, teve muita dificuldade ali a equipe também da DMX, deixou algumas lacunas, e a equipe da Zeus conseguiu ali pegar esses vacilinhos e transformar em vitória e virar o jogo. E agora vamos falar desse MVP nessa partida também. Ele é o Tauro. Tem que ser, Vasquim? Tem que ser, tem como. Ele realmente impactou muito, Henrique Sabé. E que cadeia bom de um rotação? Bonito, né? Finalmente aqui a gente vê Romings aparecendo de MVP, e obviamente Vasquim jogou muito também, fez um 2-2-15, 94% de participação em abates aí pra sua equipe, fez uma itemização base tanque mesmo, só a única diferença é realmente o oráculo, né? Na questão de regeneração, e lembrando que a bênção também é a bênção de cura pra Minotauro, né? Raramente acontece aí de vir uma bênção mais de invisibilidade e tal, ainda tem que dar uma olhadinha aí pra ver se realmente foi feito. Mas a ideia principal é essa, ele que fica aí com 11% de dano da sua equipe, o que já é bastante pra quem é um roaming na partida, ainda mais agressivo como um Minotauro, mas bem jogado. Muito bem jogado. Obrigado.